Música E aí galera, estamos aqui em Petrópolis, fazendo uma trilha aqui, um condomínio aqui do nosso amigo. Abriu a porteira ali. Meu pai vai segurar a porteira ali. Pode ir. Nosso amigo Rodrigo agora vai subir. Vamos lá. E aí galera, acabamos de passar naquela subidinha. Agora vamos descer, né? Essas trilhas aqui são muito bonitas. Tipo, bonitas no sentido que ficam num lugar assim legal, tá ligado? Uma vista muito bonita. Também é muito pobre essas trilhas abertas, de alta, de baixa, tem tudo. Meu pai já tá com a MXF lá. Nova 4ª, depois de 1ª 4ª. Ele não vai vender a 2ª. Ele vai ficar com a dor também. Eu não sei, eu acho que vai ter um idinho. Não me lembro que a gente vai lá no Maranáquite com as MXF. Para o pessoal andar, curtir a moto, querer saber mais da moto. Essas trilhas aqui. Eu tô com a cozinha na descida, o medo é que eu caí do pé e cair. O LED já tá lá embaixo já. Temizona tá correndo. Só que... Deixa eu deslocar aí. Deixa eu deslocar aí. Deixa eu deslocar aí. O que é isso? Se inscreva no canal. 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 Vai embora, vai embora. Primeira, tudão. Tava bem pra caralho. Igual o que você fez da outra vez. Vai lá. Vai lá. Isso era bruto, tá? Isso era bruto, tá? Era bruto, era bruto. Caralho, tava em terceira. Tava em terceira? Aí não vai. Isso aí era bruto. Andava muito. Tá parece que é ruim assim, mas não é ruim não, viu? Não sei o que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo. Tá, tá. Vem embora, vem embora. Quando for assim, uau, 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 uau. Dava, dava pra ir. Calma aí, vambora. Uau, 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 uau. Ah, garoto, chegou. Chique, já passou, já chegou. Menudão, e aí? Porra. Só curtindo? Cansado pra caralho já. Eu também, cara. Caralho, tô cansado. Você ficou, chegou cansado aqui? Cara, eu cheguei cansado, mano. É, não, e aí? Cheguei morto. Moído. Dá do zero. Você vai passar direto, quer apostar? Bora, Dava, só dá a mão. Bora. Tá andando mais que eu, rapaz, todos falando. Tirou de mim, Fran. Tirou de peixe, peixe de lugar. Não, já fui peixe. Hoje não tô nada, mais. Tadinho tá tirando onda. Que legal. Tá lindo. demais aqui trilha gostosa trilha que anda muito bom de andar aqui e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.